Dizem que tudo passa, que as coisas mudam, que a gente deve ter paciência, que o tempo coloca tudo no lugar. Só que ele não espera. E muitas vezes, não há outro momento para mudança que não seja o agora. Porque onde existe amor, não cabe a dor. E a vida deve ser longa o bastante para recomeçar. Por isso, não dá para deixar para outra hora. Porque talvez não haja uma outra hora. Salvar sua vida não deve ser uma questão de tempo. Denuncie enquanto é tempo. A qualquer tempo. Ligue 190. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Poder Judiciário de Mato Grosso.